A rocheteira do Brasil! Vai! Olha só como ela vem, porque sabe que nós tem! Nós temos tudo e dá tudo pra ela também! Olha só como ela vem, porque sabe que nós tem! Nós temos tudo e dá tudo pra ela também! Mas ela gosta de ostentar! E joga Xandão pro ar! Joga! Joga! E joga Xandão pro ar! Joga! Joga! E joga Xandão pro ar! Joga! 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 J Ele disse na, 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 na Mas ela gosta de ostentar E joga, joga pra cima Joga, joga E joga Xanaproa Joga, joga Então joga Joga Xanaproa Joga, joga Choro! Joga, joga Bichão do Carvaco.net Olha só como ela vem Porque sabe que nós tem Nós tem de dúvida Tudo pra ela também Olha só como ela vem Porque sabe que nós tem Nós tem de dúvida Tudo pra ela também Mas ela gosta de ostentar E joga, vai, vai, vai Joga pra cima, galera Vai, 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 vai Então joga, joga E joga Xanaproa Joga, joga pra cima Joga pra cima, joga pra cima, vai Joga, joga Joga, joga Mas ela gosta de ostentar De jogar Xanaproa Joga, joga Joga, joga Joga, joga E joga Xanaproa Joga, joga Joga, joga Joga, vai, vai, vai Então joga, joga Joga, joga Joga Xanaproa Joga pra cima, galera, vai, vai! Joga pra cima, galera, vai! Joga pra cima, galera, vai! Me deixa quanto faz seu neguinho virar Nenhum molejo sabe como pirraçar Me deixa... E toda, toda glamourosa, toda, toda glamourosa Toda estilosa, toda gostosa Toda, 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 toda glamourosa Toda gostosa Solta a batida, Luciano Viola nervosa Joga pra cima, galera, vai! 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 As unhas na pira é de verdade Nossa, me diga que tem De rolê na favela, pulseira no braço Brincão na orelha, cortando o pescoço Tirando maldade, Michelin No braço esquerdo tá com relajão Todo mundo pensando que é original Comprou no balaio, na Avenida Sete Tá portando pra essa cara, viajando pra São Paulo Comprou na vinha de seco de maço, no Camilo é mais barato Tá andando de carrão, tu sabe que é emprestado Pra viver de ostentação, nós alugamos e depois assumimos o pato Vou te mandar uma real, que tá valendo e ninguém sabe Nós fingir que tem, as minhas na pira é de verdade Nós fingir que tem, nós fingir que tem, nós fingir que tem A vida é assim, nós vale o que a gente tem A vida é assim, nós vale o que a gente tem A vida é assim, nós vale o que a gente tem A vida é assim, nós vale o que a gente tem E rola na favela, pulseira no braço, brincando Ele acordando o pescoço, tirando onda de Michelin E o braço esquerdo tá com elogiado Todo mundo pensando que é original E tá portando pra essa cara, viajando pra São Paulo Comprou na vinha de seco de maço, no Camilo é mais barato Tá andando de carrão, tu sabe que é emprestado Pra viver de ostentação, nós alugamos e depois assumimos o pato Vou te mandar uma real que tá rolando e ninguém sabe Nós fingir que tem, as minhas na pira é de verdade Nós fingir que tem, nós fingir que tem, nós fingir que tem A vida é assim, nós vale o que a gente tem Nós fingir que tem, nós fingir que tem A vida é assim, nós vale o que a gente tem Oh, 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 oh Quando eu passar por carro da hora Com a mulher da moda Não se espante não Me diga quanto é que tu quer Que eu te dou mulher Me diga quanto é que tu quer Que eu te dou mulher Me diga quanto é que tu quer Que eu te dou mulher Me diga quanto é que tu quer Não quero ser dinheiro Nem tão pouco a sua fama É, é, é Não quero ser dinheiro Nem tão pouco a sua fama Sou bandida cachorro Eu disse tu na minha cama Tu na minha cama Sou bandida Eu disse tu na minha cama Toda minha cama Toda minha cama Sou bandida cachorro Quando eu passar com a mulher da hora Com o carro da moda De grife da cabeça aos pés Não se assuste Dinheiro nunca foi problema Esse é o nosso lema Me diga quanto é que tu quer Me diga quanto é que tu quer Eu te dou mulher, me diga quanto é que tu quer Eu te dou mulher, me diga quanto é que tu quer Eu te dou mulher, me diga quanto é que tu quer Me deixou um cavaco com o net Eu quero seu dinheiro, nem tão pouco a sua fama Sou bandida perigosa, tudo em minha cama Eu não quero seu dinheiro, nem tão pouco a sua fama Sou bandida perigosa Eu disse tô na minha cama, tô na minha cama Sou bandida perigosa Sou bandida cachorro Eu disse tô na minha cama, tô na minha cama Sou bandida perigosa Arroz e adão, arroz e adeira do bicho, do bicho Sou bandida cachorro Fala pra mim, eu quero ouvir o seu dialeto Piro molecência, precoce devagar O quê? Mesmo tu não presta nem careça pra tirar Tu finge que é foda, eu finge que acredito Mas tudo que tu tem, eu quero você assim, ó Tô na minha cama, tô na minha cama Sou bandida, perigona Eu disse tô na minha cama, tô na minha cama Sou bandida, cachorrona Eu disse tô na minha cama, tô na minha cama Sou bandida, perigona Tô na minha cama, tô na minha cama Sou bandida, cachorrona Vai! Vai, pessoal! Vai, vai, vai! É Mr. Brian no comando Eu tenho controle da putaria É ao meu comando Eu tenho controle da putaria Eu tenho controle da putaria Quando aperto desce, você desce na alquinha Quando aperto sobe, você sobe na alquinha Eu tenho controle da putaria Eu tenho controle da putaria Quando aperto desce, você desce na alquinha Quando aperto sobe, você sobe na alquinha Quando aperto play Você gosta, né? O seu bumbum! Vai! Vibra, 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 vibra Vá, 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 vá Vibra, 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 Você gosta, é luxo, o que tu quer, então você quer Eu tenho controle da putaria, eu tenho controle da putaria Quando aperto, desce, você desce na minha Quando aperto, sobe, você sobe na minha Eu tenho controle da putaria, eu tenho controle da putaria Quando aperto, desce, você desce na minha Quando aperto, sobe, você sobe na minha Quando aperto, play Vibra, 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 vibra Vibra, 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 Vibra outra vez 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 Chega, chora, bebê Me faz um negócio só Me faz um negócio bom Alô, meu fã clube 100% rã de adão Alô, minha presidenta linda, boa creice Alô, NBA Adoro meu pagodão Alô, Rodrigo Costa Senta de mim Senta de mim Devagarinho, senta bem devagarinho Devagarinho, senta bem devagarinho Senta bem devagarinho Devagarinho, você tá devagarinho Essa é a sensação Essa que foi que lancei Vai tacar lá no verão E todo mundo vai fazer E brindar o povo só, filha Vem olhando para mim Mas não lembora, vai no chão Senta aqui Senta aqui Vai devagarinho Senta bem devagarinho Senta bem devagarinho Vai, 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 vai Senta bem devagarinho Vai gostosa, vai Vai, amorosa E senta bem devagarinho Devagarinho Senta bem devagarinho 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 Devagarinho, devagarinho Essa é a sensação, essa que foi que lancei Vai tocar lá no geral, e todo mundo vai fazer Entendi o corpo tal, filha, vem olhando para o praia Mas lá demora para o chão Então, você tá de... Exato Devagarinho, você tá devagarinho Vai, 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 vai Você tá devagarinho, tem vagabuosa, vó Então senta, então senta, então senta Senta, sinta, sinta, senta Vai, 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 vai Senta devagarinho Senta devagarinho Devagarinho A roxadeira do bicho Vai Vai, Tegão É muita madame pro cabecão só Vai, Tegão Chão do Cavaco, ponto net A gatinha minha, a cachorrinha lá E a perigate faz do cual A gatinha minha Boa e glamourosa Vá, vá, vá Desce, dance, bate, bate E sobe, bate, bate E dance, bate, babá Bah, 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 bah Bate Desce, bate, bate Sobe, bate, bate E dance, bate, babá, bah, bah E bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate A gatinha bom, a cachorrinha já bate E a periga se passa um monte A gatinha bom, a cachorrinha já bate E a periga Desce, desce, bate, bate, sobe, bate, alô, rock, bismo Desce, bate, bate, sobe, bate, bate, desce, todo mundo no chão Bate, 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 vai glamourosa, tô gostando Eu tô ficando louco, eu tô ficando louco, vai Bate, 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 miola, 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 bate, 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 bate Esse é o esquema A caixa e brilha Relaxa e senta Agacha e brilha Vai, 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 vai Então agacha e brilha Relaxa e senta Agacha e brilha Vai, 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 vai E senta Agacha e brilha Relaxa e senta Vai, gravurosa Bate o pé lá Então agacha e brilha Relaxa Rogatão Solta isso ali Essa é a pedido de aras 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 É Mr. Black que tá mandando novinha Esse é o esquema Agacha e brilha Relaxa Vai, 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 vai Senta Agacha e brilha Relaxa Senta Agacha e brilha Vai, 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 vai Então vai Agacha e brilha Relaxa Senta Adoro, cheiro, choro, meu bem Você tá me deixando louquinho Agacha, vai, 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 vai Ela mete de grande adião Mete de alto adião Vai, vai, vai É o tal de mete, 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 mete Mete, 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 mete Mete, mete, mete É o tal de mete, 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 mete Mete, 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 mete Eu não tinha deixado de emoção Enfim nesse bumbum, faz pra mim o coração Eu não tinha deixado de emoção Faz pra mim o coração Ela mete de grande adião Vai, 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 vai Eu disse, ah, é o tal de mete, 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 mete Mete, 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 mete Ah, é o tal de mete, 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 mete Mete, mete, mete Ah é o tal de net, 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 net Tony ya deu pra uma chadeira do bicho Essa é de Rock Beats Legenda por Sônia Ruberti